A paz do Senhor, queridos, eu quero da parte de Deus trazer uma mensagem para o teu coração, amém? A Bíblia nos relata a história de um homem chamado Mardoqueu. Mardoqueu era judeu, primo da rainha Esté. Se colocava na porta do palácio todos os dias. E por ali passava um homem chamado Amã. Este soberbo e arrogante, queria a adoração de todos e ordenava que todos se prostrassem quando ele passava. E a Bíblia diz que Mardoqueu, que servia a um único e verdadeiro Deus e não se prostrava e nem adorava a homem algum. A Bíblia diz que ele continuou de pé, mesmo quando Amã passava. E essa fidelidade a Deus trouxe perseguição para a vida de Mardoqueu. A ponto de Amã preparar uma forca para destruir a sua vida. Porém, a Bíblia também diz que um certo dia o rei, ao ler o livro das crônicas dos reis, ele encontrou um registro que dizia que Mardoqueu havia livrado a sua vida enquanto tramavam a sua morte. A Bíblia nos relata que quando o rei estava pensando o que fazer para recompensar Mardoqueu. Entra Amã até o rei e o rei lhe pergunta o que posso eu fazer para agradecer a alguém cujo rei tanto gosta e aprecia. A Bíblia diz que Amã pensando que o rei falava dele, ele disse, Senhor, coloca as tuas vestes reais sobre ele, o teu selo, o teu anel. Coloca sobre a tua carruagem e pede para que aquele a quem tu muito tem confiança vá à frente, puxando o cavalo, gritando, Este é aquele cujo rei se agrada. E a Bíblia diz que quando o rei escutou aquilo, olhou para Amã, que havia preparado forca para Mardoqueu e disse, Pois vai lá, até Mardoqueu, coloca a veste real, entrega o meu anel a ele, o meu selo, coloca na carruagem e vai puxando o cavalo na frente, gritando, Este é Mardoqueu, aquele a quem o rei muito se agrada. Honra ele nesta terra. E a Bíblia diz que Amã, aquele que estava pronto para destruir a vida de Mardoqueu, teve que obedecer a ordem do rei. E ele saiu puxando o cavalo e dizendo, Este é aquele cujo rei muito se agrada. Ou seja, ele teve que sair anunciando a honra de Mardoqueu naquele lugar. Olha só o que Deus manda te dizer, não te preocupa com aqueles que estão se levantando contra a tua vida. Que estão te caluniando, estão te perseguindo injustamente. Não te preocupa, porque aqueles mesmo que hoje o teu nome é doce para te difamar, vai ter que abrir a boca para dizer o quanto o rei está te honrando. Vai ter que abrir a boca para dizer o quanto o rei gosta de ti. Vai ter que abrir a boca e dizer o quanto o rei tem apreciado a tua vida. Ei, Amã não vai conseguir te colocar nessa forca. Amã não vai conseguir te destruir. Não te preocupa. Nesta terra o rei vai te honrar. Nesta terra o rei vai anunciar o teu nome. E aqueles que te perseguiam vai ter que divulgar a tua vitória, a tua honra. Vai ter que divulgar aquilo que o rei está fazendo na tua vida. Deixa os teus inimigos falarem o que eles quiserem. O que vai soar mais forte enquanto você passar é o que o rei mandou falar de ti. E muitas vezes quem vai ter que falar isso vai ser aqueles mesmos que te caluniavam. Suporta, ora pelos teus inimigos, ora por aqueles que te perseguem. Ame aqueles que não te amam e deixa que o rei te honra no tempo certo. Vai ter carruagem, vai ter selo real, vai ter veste real. Mas até lá continue de pé, firme e fiel ao teu Deus. E o rei vai te honrar. Amém? Guarda esta palavra no teu coração. Não te prosta, não desiste. Porque o Senhor, Ele está te vendo e no tempo certo vai ter recompensa para a tua vida.